A gente vai começar agora o jogo do Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, na verdade, hein? Rapaz, mas ontem saltaram o São Paulo de com força, hein? Não, eu vi lá. Pênalti, o cara pisou dentro da área no pé do cara e não foi pênalti. Se quer dar o título para o Palmeiras mesmo, pode entregar, de jeito. O Vasco perdeu também, que bota fogo. Pois é, achei que ia dar certo com o Lisca doido, e o Lisca doido não deu certo ainda não. Ganhou a primeira, mas... Só a pau, hein? Nossa, levou um gol no finalzinho ainda. Ah, chega de lá, só vai tomar. 2x0. Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco. Você criei quem é? Não tá parecendo. Tô na mira deles. Eu parei, foi na montanha. Ah, o caboclo tá lá com a mangueta, que tá levando ninguém. O caboclo tá levando ninguém. Veio o Royal. Atenção, o carro tá se aproximando. É melhor seguir a pessoa segura. Ah, você quer ver se... A porta tá lá? Tem um cara lá, caiu mais não. Mas foi longe ali já, hein? Olá. O meu microfone... A bateria... Melhorou? E agora? você tem permissão para atacar todos os alvos SMT aqui SMT e eu não estou conseguindo fazer a rasteira sem os caras cancelam ela assim sem perder muito tempo se você mirar para cancelar Eu levei, eu levei o meu cabelo Eita Controle da puta eu só faço assim não O do torno 5 do na bola Dá pra dobrar-se Agora eu acho que eu não estou aqui Vamos pegar uma bazuca já Tô cheio de bala de bazuca Tem onde? Vem da gente Vem da gente Hum, mas não faz o parque Fuzil de precisão aqui Uma suíza aqui rapa Valeu A vantagem de ter o código Já chegando É essa né Só pra poder Evoluir alguma é rápido né SMT localizada Tem... tem... Tem silenciador né subfago? Tem 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 uma corota ali ó Uma equipe inimiga tá te caçando Fica alerta Achei uma estação de compras Que joga SMT aqui Ele Não E Não E as caixas de blindagem Você jogou outra caixa de blindagem ali? Ou Fuzil de assalto localizado Ataque de dispersão inimigo iminente Se cubram De onde ó, dá pra marcar? Corri, mas foi ali da frente ali Foi aquele rumo ali ó Movimentação Foi atingido Nem que eu fudo uma puta Achei ó É a caçada É aqui ó Seguindo Merda É a caçada É a caçada Tá aqui Jogo, comigo Vem Jogo Um já foi Falta o outro Você evitou os atreadores de mim Vem Jogo Ah caralho Pegou? Peguei Foi mal Jogo Você ainda tem coisa pra fazer Headshot Tô bom Cacuíça Fã Tiringa Fã 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 Não é dois O que eu acertei foi Cacuíça Amém Gáser de armamento aliada chegando Comprar o nosso ou não? Vou comprar Comprei Mas Tem gás chegando Zona segura Realocada Caixa de armamento Indo até você Eu vou pegar aqui Já vou pegar o gosto Também vou pegar o gosto Vou usar essa suíça Que tá aqui Uai Jogo Que merda Caixa nossa Cão perto caralho Tem que ter que matar Cacuíça Bom bom. Deixei a suíça para trás. Deixei a suíça para trás. Para aqui. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Hum, não. É a X-50, filho. Muito bem, graças. Papai mal, cara, subiu de um rápido mais naquela torre. Olha a minha QBZ aqui, olha a minha QBZ. Ah, filhinho. Acho que eu tenho uma dessa. Bonitinha, né, velho? Bem, nós está longe, né? Pode andar. Vem cá, chegando. Tá, não. Tá, pois. Passa pela compra aqui, comprovante para nós. Tá. E olha o cara lá em cima. Vamos para a zona segura. Joga o resto do dinheiro aí. Joga o resto do dinheiro aí. Joga o resto do dinheiro. Mas tem... Tem loot aqui dentro, ó. Tem loot aqui dentro. Mas tinha para ter. Por isso que você está escutando caixa. Se for lá em cima. Estão pegando caixa. Não tem o dinheiro. Achei o dinheiro. Achei. Não tem? Não tem o dinheiro. Vai lá em cima. Vant inimigo acima. Bora. solicitando o voo de Rikun Vant entrando na O e o cara pulou foi daqui Aviso, Vant sem combustível, rpb para reabastecer Erro um copaizinho Moço, ele é de frente Eu achei a máscara lá no rodal do cara Matou? Matou Você tem... No show? É Yuri dos Meninos Já tá aqui Esse convite tá valendo ainda? Ou já tá na partida? Tá na partida Pera aí que já tá acabando É, já tá acabando Eu já achei um ataque de... Um ataque de aéreo Jogando Verdunsk Verdunsk A bruta Já fugindo de uma caçada Tá bom Cada um matou um Tá de boa Headshot Cacuiz Ui E eu fui também Headshot Cacuiz Pensa Vamos ficar longe um do outro não Pega aqui Pega aqui E aí você pega e já passa no banco Eu achei um ataque aéreo Vou pegar o seu Oi Jojo Aqui ó Pega o dinheiro Porque eu tenho um ataque aéreo aqui A lesão do pulmão Eita Minha mala adormeceu Credo Mas do nada Não faz essa pergunta não menino Não faz essa pergunta não porque não pode responder Pode Não faz essa pergunta não Mas o trem é sério Mas pior que é Tem gás chegando Zona segura realocada Tem que ter cuidado Tô tomando remédio Tô aceitado já Diminuir Exercício físico A história É uma síndrome do Carpo Um negócio assim Síndrome do Tony do Carpo Isso isso É um nervo Que Que me deu pressionado Mas que que esse menino aprontou pra ter feito isso? Que que será que aconteceu? De verdade né? Forçamos Tá bem né? Mas Mas disseram que A punheta é pra deixar a mão lé Ah Não mas Quando Bate demais É Não joga Tá certo Ele tem que ir pro seu lado Ai Não mas Eu li também Aqui joga Ah mas ai é por causa de movimento muito aditivo né? Tipo um Lair Tem Tá certo Tá certo Tá certo Mas Tô te atestado Almo da caçaca identificado Enterra ele Melhoras ai uai Valeu Melhoras na marca a resenha né? Tão a certeza Então tá Não deu Já se movendo Vamo 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 Tiago Vamo Vamo Tem Calco Vai comprar cerveja? Vai Vai Nossa cuidado ai Tiago Pra você ver não vai passar no meio do nada velho Tem carro não? Tem Nossa O jogo vai fechar mais ou menos que assim ó Indo pra lá Tem um carro mas também tá lá meio do nada Ah Não tem trofe né? E a caçada tá atrás de nós Vamo indo por aqui ó Por dentro assim ó Indo pra lá Toda coisa grátis que tinha aqui na loja A caçada tá onde? Atrás de nós Lá atrás Será que dá pra pegar ela não? Ela vai ter que vir de qualquer jeito né? Mas eu queria posicionar pra gente ficar aqui boa né? Tá Você quer posicionar pra pegar ela de frente se caso eu vim mesmo Isso Tem que tomar cuidado Quase a entrada ai ó Nós tá no meio Mas aqui deve ter neguinho aqui escondido Almo da caçada derrubado Muito bem Ih já não precisa mais não o cara vai correr né? Quer fazer o serviço pra nós? Ai tem que ir de canto jovem Cê tá de pulsar? Não Ó jovem miserável Quando cê precisa de pulsar cê não usa não cara Ó mas nem que eu não tô usando pulsar velho Igual cê virou ruchador né? Ó não pegaram o carrinho lá ó Tem um radarzinha Foda já E o caminhão não tá ali né? Caralho Não retomar lá das outras casas Não vai dar nem pro cheiro Cê acha que vai dar pra passar não? Vai não Pera aí deixa eu olhar aqui Ó o carro vindo aí ó o carro vindo Tem um carro lá em cima Eu tô querendo atravessar Veículo leve aqui Por aqui Entro por aqui Tem um caminhão aqui ó Veículo leve aqui 344 velho Tem que ficar perto da sua vida também velho Não espera fechar aqui pra ver que tu vai virar Não queria estra... fechar, porque aí eles vão avisar nós aqui mesmo. Não, só pra eu saber onde é, mas nós situar, às vezes nós... Cá chegando, marcando nova zona segura. Vamos aproveitar o trem, vamos? Jogo, mas eu... Eu acho, Jogo, que esse trem vai fechar aqui na cima aqui, ó. Seguindo! Ou aqui, né? Como é que nós vamos pegar um... Alguém precisa disso? Pior que nós tá... nós tá no mar sem cachorro, fi, porque eu não sei pra onde vai fechar, não. Tô sem máscara, né? Tô sem máscara. E eu não sei de onde os caras vão vir, né? Não sei quem sabe. Tem que passar a cal aí. Mas vai dar um... Se você quiser ir pro corpo de bombeiro também, que tá aqui, ó. Cê tá aí, né? Peraí que eu vou entrar. Peraí que eu tô viajando de mim, cacete. Já chegando! Tô preparando uma Claymore! Tô agora que eu fui ver, véi. Que? Liga pingente do... do Bárbara aqui, ele fica piscando, mano. Ué, eu te falei, ué, é o do Cabo Rossi de Vink? É, que viagem. Ele é reativo. Aqui, Jogo, ó. Que viagem. Tá aqui, ó. Marca? Aqui, ó. Seguindo! Não, cara. E agora ele me viu, cara. Não podia. Tá correndo sozinho. Seguindo! Nossa, tem que tomar cuidado pra não tomar um tiro de supetão aqui, hein. O Supressor, né? Esse trem é alto pra caralho. Tá escutando? Pior, né? Foda, né? Lá naquilo lá tem um... Dá pra abrir a torre daí? A torre? Deixa eu ver. A torre já foi tampada. A mobilização final tá se preparando. Vamos dar um jeito nisso. Car se aproximando. Realocando a zona segura. Agora é a hora. A caixa de armamento aliada chegando. Pior, que eu não sei nem onde tá a galera. Eu sei que tem um ali no azul, ó. Eu sei que tem um lá. Ele estourou o carro. Mas e os outros? Vamos na caixa. Alguém derrubou lá na caixa, Rob. Tem três caixas lá. Só que eu não sei onde estão. Tá se movendo. É o carro. Não. É... O carro... E aí, você tá onde, ó? Tô na parte do segundo andar Preparando uma Claymore Pronto, minha cabeça aí tá full Ele tá deletando bastante Tem gás chegando Zona segura realocada Não bem mesmo? É com você, a Suíza aí vai gritar A Suíza? Não tô vendo ninguém? Só restam 10 Eu tô de... Tá tudo lá de lá, véi Tá tudo lá de lá Aqui ó, sabe o que é? Eu tô de... Eu tô de... Marca, marca, marca Entro por aqui Desconsiderem Algo marcado Tá chegando Tem alguém por aqui já E agora? O que vai fazer? Ah, o cara lá já E agora? O que vai fazer? O que vai fazer? Ali, ali de trás Ali, ali de trás Ali, ó Onde? Tô indo Desconsiderem Movimentação Carro chegando Marcando nova zona segura Fui atingido E agora, joado Ficou não Movimentação Ah, peraí, peraí Outro negócio aqui Já chegando Fui atingido Aqui é atacante 3 Dao de classe Ataque iminente Ah, daqui no meio Tá aqui ó Escondido aqui ó Impacto, nada feito É ali Tá mais pro francês ali Do que é pros outros Tem como comprar Não tem não Olha Preciso de suporte aéreo Pra esse alto Ataque aéreo Comprei o jovem Porque aí eu fico em cima Olhando Olha o cara lá Olha o cara lá Olha o cara lá Foi isso que eu falei Que o cara tava lá Entendeu? Era só aquele lá Então eu falei Que é aquele lá Que me matou Só Eu quase não jogo Joguei Comecei a jogar Já era febre Já tinha hacker demais Já tem 7 Pode entrar Mas preocupa não Eu tenho 0 Eu ganhei as duas Que eu ganhei E tava com o jovem Por isso que eu falei Onde eu morri Era um francês Que tava deitado Entendeu? Aqui os outros Lá não era um problema Na hora que você falou Eu ia comprar outro ataque Na hora que você falou Comprar aí Eu fui voltar Já era Antes de comprar o ataque Era pra você ter comprado Eu que eu ia marcar Pra você ver onde tava o cara Você tem mais que o jovem Você tem 40 Aí eu tô jogando 35 Mas eu tenho Eu tinha Eu tinha dinheiro Tava com 10 mil Acabou o jovem Acabou Eu tenho quantos? Eu surgi esse 35 Não O Warzone Você tem 7 7 Ganhei 4 pros meninos Duas pro T-Up Pode puxar? Pode puxar a verdança Aqui mesmo Pode Pois é jovem Nós perdeu de bobeira Agora Eu joguei uma Nossa Eu não acredito Que eu perdi Com um cara só Ele é o mesmo Que matou eu É o mesmo Ele tava lá Deitou lá E ficou Quando nós tava trocando Com os caras Quando eu fui correr Porque eu tava sem máscara Ele matou eu Mas não deu pra marcar Ah velho A minha X50 Até que foi boa Viu filho Você tá doido Ok Jovem É né Rapaz Quem é pobre Toma água da torneira Eu tomava água da torneira Mas vocês errem Pra certo Tem que tomar água mineral Até banha Com água mineral Não Aqui não Aqui você tem que comprar água Aqui a água tem muito calcado Falando no Brasil Aqui no Brasil Aqui no Saniago Tinha um defunto Que eles foram descobrir Depois de 3 anos Que tava lá dentro Não Isso foi no Lá no No Fonte Nova Lá no Fundo Social Você viu o Fundo Social O moço E a água saindo da cor estranha Foi ver O professor já tava diluído A gente tá aguardando Pra mobilizar Agora é uma boa hora Pra se aquecer Me parece O Corinthians Tá tomando dois Já Vixi Solta do inimigo A caminho Oi Pela puta Lançando por função Ah vai Tem um certo lado Correndo Ih já tem Chega de treinamento Agora é a hora Da verdade O soldado O inimigo A caminho Aô Rapaz Não abriu Porque a gente já Bota Bicendo E aí Cai onde Mas não, golpei Eu podia ter marcado Eu podia ter marcado Você tem permissão para atacar todos os alvos? Você é o melhor lugar que tem Você está sendo rastreado por uma equipe inimiga Olhe aberto Outro cachimbo Achei A porta está aqui A porta está aqui Achei Opa está aqui Fui atingido O cara está aqui Ah está aqui comigo Ele está pelado Fica viva Fica viva Fica viva Saiam ali Ah eles saíram da porta É foi foi Eu assistei Viu até um Morreu todo mundo Ele saiu pela outra porta Porque até então E eu deixei um Enquanto espera Fique à vontade para xingar os babacas Viajar algo para jogar neles Vai com tudo também Os caras quando saíram de lá Saiam Só o caralho Olha o outro Olha o outro Ele está deitado na bandeira O seu companheiro de equipe está acabado Voltando para baixo Mentira No último segundo o cara não conseguiu me matar Vamos lá O seu próximo amigo Lá Acertei ele Acertei no Está escondido Já Lançando Concussão Isso Não conseguiu Não conseguiu Está acabado Voltando para a base A vitória está nas suas mãos Termina a missão Vence essa luta e você volta para a linha de frente Mas se você perder Já era Ele é livre Hora de ganhar a sua liberdade soldado Você mandou ver Prepararam para a remobilização Já agora já faz Eu falava que o senhor fazia isso Oh Deu uma Marcando o contrato de oportunista Não jo Eu ia falar que o carro Não Contrato de busca por suprimentos aqui Dá para comprar vocês dois no relógio? É o relógio Aí você pega esse carro aqui Marcando o veículo de encontro Se tiver a gente aqui Porque você anima um parceiro de graça Entendeu? Não, 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 não Em cima, em cima Caralho Mas dá para subir? Não dá Para você ver que cocô Tem outro lá dentro Marquei para mim, por favor Contrato de busca por suprimentos aqui Mi A O A A Vamos só dar uma toqueada antes Inimigo chegando na A.O. A gente aqui, cê tá ligado? Pante inimigo acima! Escutou? Fazer igual o seu... Pegou alguma coisa, não pegou? Cadê tem uma compra por aqui não? Mas falta dinheiro aí, deve ser. Vou lá pegar o contrato, já vou lá. Aí, já dá um. E eu vou pegar o contrato. Aí quando cê terminar esse contrato, cê compra um e... E já animou os dois juntos. Peraí esse trabalho comum. Compraram aí perto de você. Atrás. Tão atirando em mim. 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 Atendendo a escada aí. Vocês vão pegar o carro. Pante inimigo acima! O incenso tá acabando! Vai pra área marcada! Tão atirando em mim. Vai até aquele veículo. Pega acelerando já pra trás. Vai cair o carro aqui. 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 Desirem! Foda-se. E é bem ali onde é o cowboy e todo mundo morre, ó. Ó, valeu. Ó, já era. Deu comprar o joado? Deu comprar o primeiro. Não era pra entrar no carro não, sabe? Era pra ter comprado o outro de novo e o trem entrou dentro do carro. Deixa eu ver, a gente tem um aqui. Contrato de busca por suprimentos aqui. Não, é. Não vai valer essa porquê, né? Que ele só trouxe o guerreiro. É mesmo, ó. Tá 2 a 0 flamengo. Eu vou ser a motorista. Vai, meu. Acabou de pedir por dentro, hein? Só perco a cola certa. Do outro lado, hein? Pega o caminhão, não. Meu bem, eu não tô vendo aqui, irmão. Tô, não? Tô vendo. O que é que lá caem, né? As caixas? Nossa, as caixas tão lá, ó. Nossa, podia ter ido atrás da sua caixa. Tava perto, hein? Aí, olha lá. A gente saiu. Tem um jeito lá, hein? Acabou. Ainda em carro, você entrou pela tarde. Esse carro é muito fraco. Acho que não vai dar tempo, não, hein? Nossa, 18 segundos, ó. Ponto marcado. Ponto marcado. Tem rente aí dentro, hein? Cuidado, tem rente aí dentro. Vai na casa, né? Pode ir, velho. Não precisa se eu vou ficar vivo aqui, né? Não precisa se eu vou ficar aqui na casa, hein? Tem essa aí. Ah, meu Deus. Será que tá expulsado ali? Tá expulsado. Por isso que ele anda, meu Deus. Tá expulsado. O que você fala? Por que você fala? Mas, né? Nem tem, nem jogo deles aqui. Já acabou, já? Não, é verdade. É verdade. Ah, branca. Beleza, vamos quebrar tudo O ufa Tem troco por essa aí Mas a gente volta mais forte da próxima vez Eles te viram? Não joga, bichinho te viram? Sei lá Você viu o dia que o cabelo pulou? Vou pedir, eu vou puxar o outro Passou partida sofrida Não, é engraçado, os caras pulou, pulou, assim, pulou longe Vou puxar o outro aqui, então Não dá nem pra ver Atacando o alvo Pelo menos eu matei um Ih, jovem, já é 3 a 0 pro Flamengo Com certeza Cadê o seu? Seu? São queimadas não? A gente tá aguardando pra mobilizar Agora é uma boa hora pra sequer A gente tá aguardando, acho que a activiza tinha E na porrada ainda É, a espada, né? Lançando fumaça! Eu tirei o colete de dois aqui É o safrado no tapaiu Fui aí, eu tô no tiro de você Mas você é parceiro, isso aí Você tá sinto Desculpe, dígito Que louco, cara. Quatro pratos. Verão Royal. O carro está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Não. Vamos enfiltrar aqui. Vai cair ali. Então eu procuro esse peixe. Meu Deus. Vai na casa não. Cadê as armas? Elimine todos os alvos da A.O. Cadê o tirado? Cadê o tirado? Aqui vem. Os dois? Ah não. Que merda. E agora? Vocês morreram onde? Na casa? Aham. E agora, hein? O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu companheiro de equipe está no Gulag. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Não, não. O que? Não. A estratégia dele foi boa a estratégia é não morrer O objetivo é eliminar o alvo da caçada O cara fez drop shot comigo O seu aliado foi liberado para a remobilização O cara sabia como eu estava ali? Não tem lógica não Vem, você deu muita visão para ele ali Não, mas mesmo assim o cara veio direto ali Olha lá, para você ver o outro lado, aí é descendo por lá, entendeu? Você está no Gulag agora, luta para ganhar a remobilização A luta está começando Enquanto espera, fica à vontade para chegar os cadáveres Se achar algo para jogar neles, pagam tudo também Presta atenção Tem um outro gato aqui? Credo, cadê a volta rápido mais? Escuta, soldado Ganha aqui e você volta para a linha de frente Mas se você perder, você já era Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Só sobrou você na equipe Termina o trabalho Você não está com uma cara nada boa Você está voltando para baixo Aprenda com a mesa подcara Cargada Apenas Não, velho, não tem nenhum lugar para cair no meio do povo Pelo amor de Deus Nós jogou a primeira é bem e agora eu estou Nação Agora foi isso. Tá vendo o jogo aí, Joco? Tá no intervalo. Tá 3 mesmo? Tá mostrando aqui o negócio das Olimpíadas aqui. Não, ok, ok, desejamos sorvete. No atletismo, na corrida aqui, o cara tropeçou no outro, os dois caíram, os dois perdeu a corrida. E aí? Não adiantou. Da Jamaica também, que a pessoa caiu. Hum... Massa foi o barco dos Estados Unidos, o de vela, né? Capotou. Preparam-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. E aí? Não. 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 Vai botar todo mundo. Ô, o outro lá, pulando, igual o do embora. Ou essa Burfrower que a mira do ferro rolér. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Fique no aguardo para a mobilização para o Warzone. Fique no aguardo 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 para o Warzone. Ah, peguei um, peguei um. Complemento avançado aliado marcando alvos e vetores. Marcando suprimentos. Tem cá chegando, zona segura realocada. Cadê? Oh, tem munição, munição, cadê? Marcando suprimentos. Pegar o carro de novo ou não? Ah, é o dinheiro! Aqui, o carro está chegando. Olha o cara, olha os caras! Olha os caras aqui! Aqui, olha. Seu ataque! A gente vai para a localização do lado. Ah, não, não, não! Nossa, eu estou sem! Nossa, até a gente põe-me. Aguenta aí. Aguenta aí. É um arroz, velho, que tá ali mirando. Derrubei lá, hein. Cadê o senhor? Pegaram de ouro. Ajuda aqui. Luta do outro lado, cara. Levante. Espera, espera. Tô indo, mas eu tenho que saber de onde o cara vem que vier. Não, eu já tô seguro. Soldado inimigo a caminho. Já chegando. Tô contigo. Cuidado jovem, chegou um paraquera atrás de você. Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Nossa, eu tô muito... Onde é? Onde é? Onde é? Movimentação. A queda em cima da gente não tá embaixo. Tá lá. O cara aqui. É atingido. Me acertaram. Tão no muro. Tão no muro. Lançando concussão. Ele não vai deixar pegar meu gosto, velho. Caralho. Você pegou? Você? Não, pegou não. Ele pegou o carro vazou. Era a Rose. Tá dando a volta. Nossa, eu tô ruim. Essa trunda não é boa assim não, velho. Eu já tô. Eu tô de massacre. Tô sem gosto, hein, velho. Não vai dar, não. Cuidado aí, cuidado aí. Olha pra trás, na direita aí, que os caras estavam dentro do galpão. Não ia pegar uma cara livre, mas não deu, não. Em cima, em cima do telhado. Tem um telhado. Qual o telhado? Qual o telhado? Movimentação. Tomei, tomei. Não, não tô. Não é minha marcação, hein. Puta. Desgraçado. Ele não vai deixar a minha correr, não. Olha lá. Mas que porra é essa? Tremei um aqui. É um ramo. O seu aliado entrou no Gulag. Sobreviver vai ter que ter mobilização. Ah, vai dar, não. Vai deixar, não. Dá uma puta. Era a minha. Não vai deixar, não. Porque eu não sei que porra é essa. Olha lá, moço. A arma do cara não pinou nenhuma vez. Não, pega essa tumba, mas não, não. Essa porra não presta, não. Você tá no Gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Paciência. Você vai voltar lá logo. Tem uma luta começando. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito neles ou capture... O cara mirando pro chão. Sai do meio, sai do meio. Pegou sua arma, hein, meu? Só que puxar, né? Porra, contato! Meu, nas costas lá, ó. Tô na mira deles. De novo, esse cara? Esse cara tá de raque. Esse cara tá de raque. Esse cara tá de raque. Moço, mas que merda. Nossa. Nossa. Mas a gente vai acessar o placar Ih, tá um jogo treino no Flamengo Rapaz, eu baixei esse aplicativo Que aplicativo? Você assiste o jogo assim da Premier Qual que é? É o futebol da hora 3.4 Manda o link pra mim É só pesquisar no Google É o primeiro Ué, mas isso não é no Play Store? Não, não, eu só tenho que coisar lá Tem que ter a permissão Ah, não Aham 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 só vai tomando o carro aqui no meio cadê? vai o carro? é melhor seguir para a zona 5 mostra o canjinho aqui acabou de pp ah pp não vai se acertar com a sua mãe chega vai o cara já pegou a arma o cara acabou de pegar já não vou ir o cara pegou a arma e ainda desceu para trás de mim alvos em ação hora de trabalhar o que que é isso? não tava não ah o cara não 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 só voltei agora é com você o fico na vitória suprimentos prontos para a correta ovo próximo objetivo localizado nem o braço que ele tem uma queda de Tô safe, vocês viram só? Tô safe. Ah, agora vou ter que pegar o caminho, porque eu vou botar ali agora. Fiz uma cuidada ali, ó. Deu dia de comprar nós dois. Então já marca aí a próxima. Tem mais alguma coisa aqui, será? Tem o visual de um posto de socorro. Aí eu chego lá, tô no atarraqueiro. Eu dirijo. Ah, vai tomar a dor de cima. Não, não, não. Você passa medo de mim, caralho. Não, não, não. Mas eu não tô mentindo. Vante inimigo acima. Eu sei entrar por baixo. Até pensei. Ih, caralho. É eliminar o alto da caçada. Caralho foi em cima. Tá bem longe. Dá pé na conta. Eu vou usar o silêncio mortal aqui. Oh, cuidado então. Eu vou usar o silêncio mortal. Eu vou usar o silêncio mortal. Eu vou usar o silêncio mortal. Tem que usar o silêncio mortal. Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Fante inimigo acima. Eu vou nesse caso aqui. Seguindo. eu fiquei preocupado aqui no mercado tem munição aqui não tem como é que é a munição aqui médio calibre lindagem corporal aqui e fuzil de precisão aqui lindagem poder não tem fuzil de precisão aqui qualquer um está por longe é o céu caixa de armamento aliada chegando almo da caçada derrubado muito bem já morreram como é que está aí a caixa de armamento tem quantos caixas aí a munição tem que eu não foi lá na casa que eu falei na casa ali tinha estava cheio de marquinhos o netzinho aqui ó jovem e quem tem que comprar o jogo de placa médio calibre aqui e não falei que vai mais dois e caralho e a localização do alto marcando o suprimento e aí 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 o local está se fechando e agora fazer o que em velho Mas tem que ir pra cá né, mas não tá o carro ali né Nossa, se a gente eliminar o carro não vai ir E aí Veículo leve aqui Nossa, 3500 mano Olha o carro aí ó Os BCs vão na compra hein Lançando concussão Não sei Tomei, mas eles não acertaram não Não tem o visual Alto da caçada derrubado, muito bem Não tem o visual do cara Viu aí João? Lá em cima Lá em cima Coordenadas marcadas Lá em cima? Vou te falar pra vocês que tem mochila lá o cara hein Eu vou pegar aqui Ah, eu errei esse foguete, não acredito Ó, chegou outro carro aí, cê viu né Chegou outro carro aí, cê viu né Chegou Tá coroa Eu acho que foi Eu acho que foi Aqui ó Aqui ó, pega o Kijaba Ah não, o cara tá aqui indo Kijaba Vi um Pega aqui ó Um entrou aqui ó Eles tão subindo Vocês vão vir comigo ou? Pera aí, pera aí, não Pera aí que eu vou Eu vou pegar o Eu vou dar o visual deles aqui Eles tão no alto Aviso, VANT sem combustível RPB pra reabastecer Eles vão esperar dar o parcer deles né Então e um voo todo do lado Então e um voo todo do lado Cê pegou lá já? Comprou o VANT não? Eu soltei o VANT sem querer hein Caralho Caralho Acertou o tiro Ele pulou a escada, desceu Mas não foi o procurado Fante aliado acima Começando barredura de radar Car chegando, nova zona segura localizada Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga Olho aberto Ele tá dentro da casinha em cima de mim Não tá jovem? Ele desceu a casinha Não, eu tô debaixo da escada jovem Eu tô debaixo da escada Você tem um foguete pra mandar aqui dentro da casinha? Eu tô tendo visão da casinha Ele tá escondido no canto Eu tô aqui debaixo da escada da casinha Vocês querem que eu vou aí? Eu tenho concursão Eu também tenho Mas eu precisava de jogar do outro lado da cover Eu tô do outro lado mano Joga um bazuca na casinha aqui Eu não tenho a bazuca não mano Perendo Joga dedicar no canto A porraira da *** Aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Não tem nada com phones periga hein Pois é, eu tô sozinho na casa Entra aqui Pei pra escada Vem cá, chegando Alvo procurado, eliminado Ótimo trabalho Ele se traiu comigo aqui Ó, chegou Eu tô sozinho aqui dentro Não, tá não filho, eu tô de ser Soldado inimigo a caminho Você tem certeza? Chegaram lá agora, ó O parceiro chegou lá também, ó Vem aqui, ó Marcando o ponto Onde tá? Cadê? Marca, 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 marca A compra? Movimentação Vai pra localização do alto Desconsidere Nossa Lançando fragmentação Onde, onde? Nossa, eu tô tomando toda hora Onde, marca, marca Mirando Derrubei, hein Vai sempre vai, hein Tem amigo Tá ali, ó Tá ali, ó Fica só em cima, hein, mano Fica só fora Vamos pro saco E vamos brincar de novo Bande inimigo acima Não pode ficar lá em cima Não desce, não Fica aí Já tava aqui embaixo Eu fui te ajudar, já Aqui, ó Thiago, pega esse dinheiro aqui Comprei ele, ó Mas como, filho? Quando você já deu os outros Ele soura lá pra trás do mato Caiu aí? Caiu Hã? Não, ele soura pra lá, ó Eles estão me dando Não dá não, que condição Eles estão atrás do morrinho Atrás da compra ainda Bem mais atrás Ó, acabou de ficar lá dentro do BK Do supermercado De novo Bande inimigo acima Dinheiro Vou comprar os dois aqui na frente Tenho visto o Aldo Um posto de socorro Nossa, ainda bem que eu dou Preste dinheiro, hein Pois é Vai pegar qual lugar, João? Ah, tá saindo Vou pegar aqui, então Marcando o ponto Vai pra cá, tchau Aqui, ó E aí, se eu me tem aqui Pistola aqui Lançando concussão Ah, velho Os caras Os caras vêm atrás de nós Nosso quarto gás com 38 negros ainda É, Europa, fi Europa é o que é desse dinheiro Em Europa, se tem sete Se tem vez que tá na sete Se tem vinte e cinco negros ainda Vou abrir as costas Eles vieram com tudo Mas a gente vai acessar o placar Mas aí foi melhorzinho Não, mas sabe Não, mas sabe Que a gente tava de boa Tava muito fofo, Joab Você não devia ter descido Você ia descer o que? Que o cara tava com sangue do dó Pelo amor de Deus Eu levei dois deles de boa E vocês nãoaram Ah, e quem tava quebrando colete Pcela de cima? Ah, quebrando colete Aham, se a avança do cara Que tava jogando até granada, Joab E resolveu? Você veio em cima? Não Ué, eu peguei aqui Também Ah, pegar aqui Ah, é porque suas armas não tá longe Longo alcance, né? Fala aquela hora do foguete Se não foi boa, calma Não, o Flamengo vai fazer cinco dessa vez não Não, o Flamengo vai fazer cinco dessa vez não O Vitinho tem hora que ele é fominha demais, velho Nossa Prepare-se A gente vai mobilizar daqui a pouco Lá no São Paulo Semana passada Era uma partida de seis De seis, não Porque na hora de De tocar ele quer chutar Não, dá uma raiva Esse jogador nesse vídeo É um jogo muito importante Faz isso Se não ganha o título Ou perde o jogo Ouiste O que eu fiz? Soltar, acreditir, ouçar A beta Um fio Segura Vou chamar a K-47 Mirando A brincadeira acabou Você tá indo pro Arson Obrigado. Vero Royale, evitem o gás, vão para a zona segura. Marcando o contrato de oportunista. Olha que bom, não tem negócio vermelho não, caiu um aí perto de você, joga. Não, velho, não. Tem vinho, bata um bonitinho. Apertei o trem, então ele não caiu ainda. F***. Mas cuidado aí, joga. Tem gente ali. Voltei. Aqui, olha. O que? Tá jogado, mas é mesmo assim. Achou? Corre, 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 corre. Vamo. Vem com o cara, tá vindo, o parceiro dele. Vem, vem, vem. Calma, todo mundo. Cadê a porta? Cadê a porta? Cabe a porta? Então, vamo seguir. Cadê? Falta o nec. Olha o rapa aqui. Pera aí. Eu vou pegar um. Olha o rapa aqui. Tá jogando muito bem. Você já passou muito bem. Você já passou muito bem. Eu sei dar a vida. Nossa, lá na torre tem Mas já saiu perto da torre, cara Entro por aqui, esquece Outra parte aqui, ó E aqui, tá aqui, foi aberto, gente, aqui Achei uma estação de compras Aqui, vai aberto O serviço tá se fechando Vamos logo Onde? Onde? Olha, caiu na compra Cuidado com a porra do alvo Cuidado agora do lado de cima, hein Fez barulho Ai, mochilinha, eu quero Falta mais 500 Joga aqui mesmo Não, Joga, aqui ó Pega aqui ó Eu tenho um Rapper, vou soltar o Rapper Alguém precisa disso? Posso soltar? Deixa eu soltar o Vand que é menos Eu tenho uma sentinela Vamos ver como é que ela seita aqui Ó, nossa, vai pegar uma casa ali Mais ou menos no meio ali, ó Embaixo ali, ó Pela casa ali, acho que é rola, ó Tô indo Vand aliado acima Copiado, na camisa Nossa, velho Semana que vem já é dia dos pais, hein Eita, velho E o dia dos filhos Que dia que é? Não guarda a lei, tô assim Não, pega não Porque se você tomar um tiro Você não consegue virar, não Abortaram o contrato Acabou Coloca mais ou menos aqui em cima Dessa pedra Seguindo Que a galera que estiver subindo Vai levar Mas agora não, né Deve ser Indo por aqui Viajando sozinho aí Caixa de armamento aliada chegando Encontrei um pacote de ajuda Caixa aproximando Realocando a zona segura Vamos caminhando pra cá, ó Vai pra localização do alto O que você acha? Ah, vamos esperar um pouquinho, né Olha o caminhão aqui, ó Olha o caminhão aqui, ó Tô, tô Olha o caminhão aqui É, não tem nada É agora Ó, o gol do Corinto Mira antidec plantada Pegou Viu não Pulo o contrato de compra e vazou Hum, essa paradinha me deu uma visão Também, ó E a cabecinha dele aqui Ó, ele parou ali Nossa, cara Agora que eu fui ver Que eu peguei a galinha Ele parou ali O círculo tá se fechando Não tem ninguém na caixa não Também não Acho que é pelo contrato Pra tentar salvar a mim Ou talvez ele esteja voltado Pegado o caminhão E trabalhe muito parceiro agora Mas não Oh, os caras pegou a caixa lá Vocês nem viram, hein O cara pegou a caixa lá embaixo Nem viram, hein Pegou o caminhão de novo Sozinho Devia tá luteando Esse trofe é muito barulhento Tem trofe até agora? É na hora que acaba Eles chegam com compulsão Todo mundo Nossa, eles podiam colocar a máscara que tem no... Leque Ops Pra trancar a compulsão Mas eu acho que não coloco Porque aqui tem aquele colete, né Eu uso aquele colete lá Reduz muito Ixi, quase não bate Não sei Chama EOAD Eu uso sempre para acelerando Eu deixei no espectro lá pra sempre Espectro não, é sempre frio E eu faço musical Não sei Mas eu não sei Eu tenho que fazer E eu tenho que fazer Faz o que eu Light Finho S blessings Sim Me �itijos fluids es preocupe um leitur sk mix Tem uma fumaça ali, ó Vai pra localização do alto Tá vendo? Daria pra ver se a pessoa tivesse Enchada aqui a janela A janela de vermelho Quem foi o cara feliz Quem foi, né Dá pra pegar a conta dele? Aqui, lá embaixo, ali? Aqui ali, aqui na conta É pra derrubar treinador Esse resultado, hein Olha aí, meu papé Vai lá pra canelada, meu papé Ele tá meio desacorçoado também, meu papé Tô vendo com você Tá com você de não estar desacorçoado Seu time tão bom Pra casa e as caras da ravagem Vem aqui pro meio que vai no ponto, né Dá pra derrubar o futebol Flamengo O time do Corinthians vem Eu tenho que se encarar com o Matheus Vidal Vai bater, meu irmão Bateu na trave A parede explode, meu travãozão Olha o Matheus Vidal E aí, Samidana Vidal, seu destaque Três do Flamengo Curigão O Aventa, cinco minutos pra acabar Viga lá, viga lá, Samidana O jogo de um time só, mas... Ele morreu até agora, filho Pode vir, é um, vai bater com isso aí Ainda tem vinte e quatro filhos Mas já, parece que o cara falando que o Flamengo apertou Se pudesse apertar, tinha feito mais? Ah não, o Flamengo tinha que ter metido um sete, oito no Corinthians Tem que continuar o respeito Pode tirar o pé não Nossa, velho Nós vai ter que ir Vem, nós já pode ir Não vai atravessar? Vai ter que descer Vou jogar o Rapper, senão nós vai dançar Não, não é que a gente sair daqui Olha o cara Olha o cara, vai lá na compra, joga Oh, então Ele disse o seguinte, vale Já acabou o tempo do jogo E aí A palavra do Vale A palavra do Vale A palavra do Vale O Espírito não está se fechando Tá, sim Vai, cara Ah, não E agora, hein? Vai jogar o Rapper ou pá? Vem, jovem Vou jogar Solicitando voo de Rekum Copiado, bante avançado entrando na Aoi Caneando atrás de inimigos Coordenadas marcadas Dentro da casa Sejam avisados O bante avançado está sem combustível Voltando para a base Vem, tem gente atrás da gente Vem, tem gente atrás da gente Vai continuar tocando, tá bem? Olha o carro vindo Olha o carro vindo Já está longe Vamos junto com o joado Olha o cara soltou do carro Já Ele se viu? Cadê esse? Tem alguém que não tem ainda? Marcando blindagem Cadê o carro? Não sei Achei o veículo Eu não vou ter Não, esse carro aí está limpo Eu vou ter que ir embora Não pode, cara Sai do meio Sai da frente Catinhoso Bora E é ruim tomar E é ruim tomar nas costas Assim Olha Quem quer uma arma aqui Aqui, olha Quem tem? O inimigo lançou um bante avançado A gente está exposto Eu vou pegar lá em cima Eu caí sem algo Alguém vai lá me salvar Armando uma mina Não, não Guarda ali De placa E a torreta Nossa senhora Você botar essa torreta na porta do bombeiro ali Hein? Ele vai pegar o carro Onde? 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 A gente está na zona segura Fiquem de olho em inimigos Corrida De onde? Causa ao lado Causa ao lado Causa ao lado? É o... Oh, caralho Ah, caralho Toma Vai vir em baixo Corrida Mentira Mentira Está roubando Não, mentira Eu já tinha fregado o dinheiro Não é não Eu estou hackeando Não, moço Não existe não Eu peguei o dedo muito primeiro Você está no Gulag agora Luta para ganhar a remobilização A luta está começando Porque foi muito rápido Um cara só matar três desse jeito Está doido Vem aqui e você volta para a linha de frente Você perde e sua luta acabou Hora de ganhar a sua liberdade, soldado Olha o cara aqui Eu fui atingido Clarão lançado Deixa eu ver Cadê o cara Contato eliminado A sua equipe A sua equipe pode te comprar de volta Se tiverem dinheiro Ah, mentira Ah, mentira Ah, não Não, não Caiu morrendo já Que porra é Olha o MP7 Olha o cara Matou o Neymar Júnior Está vendo Contato Não estamos todos aqui Reagrupar na zona segura Inimidos na área Olha o Pierce Alguém precisa disso Quem é o Robin? Eu Estou só olhando Aqui a vida Seguindo Esquece isso Eu queria achar Matou nós Não, que cara Foi esquisitamente Me tirou Ou a MP7 Voltou Médio calibre aqui Eu fico com essa Você é que tenta tirar Tenta tirar Meus bagas Tem um negócio Que não arma aqui O que é que está fazendo? Foi uma vargonha Foi uma vargonha Foi uma vargonha Deu trem Caralho Peraí Peraí Vou só Nossa Que lentidão Agora Vou lá Viver E Pode comparar Na época de Pobletia Se você quiser São 24 Rolos E 6 Jovens Isso porque hoje Tive resolver Tira mulher E foi roubar Aventa Para ser 100 100 0 Então Vinte e quatro Rolos E 6 Rolos Quarta Média de 4 Espera, eu estou só mostrando a arma aqui para mim. 23? 23 só? 23 o que? Para me liberar a camasfota de ouro da... 23 a 10. Caralho, você dedicou tempo a ela? Me fala, bebê. Faltam 2 aqui. Faltam 2. O que é isso, menino? Tá doido? Que isso, menino? Tá doido? Não vai dar nenhum. Vou montar o MP7, me ver como é que tá. Você viu que na loja tem um monte de coisa de graça? Na loja? É, peguei os dois. Não deu um peinado também não. Tava marcado de verde ou o preço tava zero? Verde. Vai jogar o que? Surgência? Ou vocês querem o...? Eu nunca jogo... Você não tem algum sniper pra palpar? Eu tenho suíça. Porque a escolta é perfeita pra palpar. Sério? Mas é bom? Uhum. Porque é só ficar de mão dando um... Senão é parado um pouco. Eu comecei a jogar com o Joab numa noite só, né Joab? Eu tava no 22, terminei aí a noite com o Joab com 53. Terminar a noite com o Joab? Que desgrama é isso? Uai. Só com mer, né? Só com mer. Peraí, deixa eu mudar aqui. Peraí, deixa eu mudar aqui. Pá, minha tunda. Tá nível 15. Como é isso, Luta em treinamento? É... Que se falou desde aquela época em que... E o Herácio da Uschi gostava muito da fé de o darpito do Flamérica... Ele dava outro lugar, e dava falta. Então essa imagem, o Unitou, não é verdadeiro. Não corresponde à verdade. O Herácio está provando, isso não só no Flamérica, mas em todos os trabalhos que ele é de Flam e Atara... Que é o grande Fantador de Bom. Ele ta mostrando isso em uma arma só, mas... O Juá que o Suíça ficou nível máximo, não ficou? 5-5 Vamos jogar um personalizado Escolta né Dá pra jogar de quantas pessoas? Pode fechar o grupo Só que nós três que é... 40 pessoas em equipe de 4 Ainda É 20-20 ou 40-40 Jogo Vai morrer uma vez? Só ou volta direto? Não, vai voltando Deixa eu ver meu cartola aqui Como é que ficou Rodei Nossa, esse trem de matar porro Depois de usar o estimulante É foda Como é que é? Mate inimigo imediatamente Após usar o estimulante Hummm Joab, você tá com... Caixa de munição? Não, eu vou... eu vou de... Eu subo, não vou pegar a foda Filho da puta, filho da puta Filho da puta do outro cara não jogou hoje Eu peguei a trunda anime Não, não sou foda A tumba é foda Se você tomar um tiro Um tirinho só Eu não deixo você mirar Marco Acabou Não, só o nosso boletão que tá de solcar Tá vendo que ele quer dar uns quarenta Hummm Tá vendo? Eita Soldado inimigo a caminho Soldado inimigo a caminho Eita 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 3 4 5 5 8 10 E as balas, cadê, hein? Ah, será que eu podia ter feito? Desplacado com um negócio de arma, né? Alpha tá seguindo em frente! Eliminem os inimigos perto dele! Alpha tá seguindo em frente! Eliminem os inimigos perto dele! Eliminem os inimigos perto dele! Tô tirando em mim! Tô mirando em mim! Ah, cai na frente! Cadê o cara? Matei na torre da... Pai! Dá uma certa nessa suíça! A do jogo eu acerto, mas essa aqui é uma merda! O inimigo conseguiu um pedágio do satélite! A gente tem que defender o resto! Bravo tá voltando! Continuem a versão! Tomei! Como é que faz? O que muda assim? Bravo tá se movendo! Ah, fui agir! O cara tá de 12! O cara tá de 11! Todas as situações com o negador de mão! Cato iluminado! Alpha não dá mais bloqueado! Pode pousar! Três, agora! Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pantes inimigo acima Chanc边 Pante inimigo acima não vai eu não tem jeito a Suiza é muito ruim para mim eu tenho que culpar essa bicha lá ela é ruim do velho acabe com os inimigos que estão protegendo ele o bravo tá se movendo eu tenho que ir nesse jogo o bravo tá se movendo o bravo tá avançando acabe com os inimigos que estão protegendo ele o segundo ponto de controle foi perdido o inimigo recuperou um pedaço de satélite a gente tem que defender o resto bravo tá avançando acabe com os inimigos que estão protegendo vante aliado acima começando barretura de radar eliminem os defensores perto do bravo realocaram você vai lá conclui a missão e volta pra cá rápido a gente contestou o bravo tô na mira deles o bravo tá recuando continue atacando ralpha tá avançando parem ele o bravo tá avançando parem ele parem ele e aí o 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 obstáculo bravo tá se movendo eliminem os defensores perto do bravo eles tão mirando em mim ah meu Deus do céu o trem bateu no copo mas quem que erro fode que alguém te jogar não esse jogo aqui é paz mais desse jeito esse gente tá escondido não é comigo no arzona não tem jeito que tá escondido no arzona até intenso que tá escondido porque não tem jeito então eu preciso que isso eu me lido olha o cara lá o cara é um 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 os caras estão ficando escondidos o cara é um o cara é um o cara é um o cara é um o espelho o o o o o o o o Dois minutos até a chegada dos reforços. Lançando termita. Lançando concussão. Granada lançada. Alfa já pode avançar. O inimigo acabou com o nosso obstáculo. Faltam 60 segundos. Bravo está voltando. Continuem a pressão. Faltam 45 segundos. A missão falhou. Volta para a sua equipe. Alvo derrubando. Faltam 20 segundos. A velha. Eu acho que a decisão aqui é muito melhor que a minha. São gol. Pante inimigo acima. Bravo está recuando. Continuem atacando. Faltam 10 segundos. Faltam 80 segundos. Olha o cara. Agora eu peguei a sua esmerda. Bravo está recuando. Continuem atacando. Tão atirando aqui, passamos com o marco! Tô na mira deles! Eles tão mirando em mim! Luka, cadê sua caixinha mágica? Tem! Tem! Aqui ó! Ah não, falta pouco! Bravo tá avançando! Parem deles! Tô na B né? Tem um cara aqui! Bravo tá quase no pin! Façam ele recuar! É o cara da torreza! É o cara da torreza! Tem um cara aqui, velho! Os caras estão revividindo tudo aqui ó! Faltam 60 segundos! Ó o palhado! Faltam 45 segundos! Faltam 45 segundos! Opa, alentinho ó! Marçando suprimentos! Super ataque! Drone e bomba aliados ativados! Faltam 45 segundos! Faltam 45 segundos! Derruguei ele, agora tô com... Tem um peça aqui ó! Movimentação! Tem! Bravo já pode avançar! O inimigo removeu nosso obstáculo! Faltam 20 segundos! Faltam 20 segundos! Bravo tá quase no pin! Façam ele recuar! Faltam 10 segundos! Bravo tá voltando! Continuem a pressão! Tem mais não! Tem mais não! Drone e bomba aliado ativo! Excelente trabalho equipe! A gente segurou os carregamentos até os nossos reforços chegarem! Não vou nem... Nossa! A trundro! Trocando de lado! Não tá entendendo minha trundro! Esse mapa é muito ruim né jovem? É o ATB melhor do porto né? É melhor! Mas o arco é horrível! Minha trun... Minha... Minha... Minha suíza não matou ninguém! A minha mesmo! Eu tive que pegar no chão! Quando você começou ela tava equilável! Rapaz! Nem lembro! Novo zero! Então tem que ver depois que acabar essa aqui quando que evoluiu pra ver que compensou! Escolta armada! Os pedaços do satélite foram localizados! Pega quantos conseguir e leva eles em segurança até o nosso objetivo! Alpha tá seguindo em frente! Tem que esperar alguém morrer porque... Tem que esperar alguém morrer... Tem que esperar alguém morrer! Tem que esperar alguém morrer! Tem que esperar alguém chegar em frente! Fui atingido! O DAD da torre não quer ficar lá mais não Ai, tô sem munição Eita, mas tem um cara aqui, ó Alfa tá se movendo Bravo avançou na linha de frente A gente recuperou um herdaço de satélite Tem alguma coisa bloqueando o avanço no Alfa Alfa já pode avançar agora que o obstáculo foi destruído Esse não é o caminho certo Alfa quase alcançou o primeiro ponto de controle Foi atingido A Alfa quase alcançou o primeiro ponto de controle A Alfa quase alcançou o primeiro ponto de controle Lançando confusão A Alfa quase alcançou o primeiro ponto de controle Fuzil de precisão Pega ele Alfa alcançou o ponto de controle A gente recuperou um pedaço de satélite Alfa tá se movendo Alfa tá avançando Protejam Ai, a dois Alfa tá seguindo em frente Alfa tá se movendo Esse cara só fica escondido Tá foda, né Alfa 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 foi bloqueado Que isso, né Tá tudo maluco Achei Fui atingida Fui atingida Fui atingida Fui atingida Tenho seis mil Alfa foi bloqueado Vai, galera Grone bomba Vou ter que usar com a pescação do baú Alfa Alfa tá seguindo em frente Alfa foi bloqueado Alfa foi bloqueado Pô, vocês tem um jeito de comprar um pedacinho Bravo, pode avançar O obstáculo caiu O obstáculo caiu O obstáculo caiu A truninha Parada Fui atingida Não sabia não Não sabia não Não sabia não Você viu Pô, tem um cara Um cara que passou aqui Pegar todo mundo Pegar todo mundo Pegar todo mundo Ataque de dispersão Aliado iminente Ataque de dispersão Aliado iminente Alfa, tem um cara que a chuva Tá se afastando Tô atirando em mim Tá com nenhum voltando aí do nada Peguei Traga Aumentação Foda Que esse caboclo tá ali tem hora Tem que pegar 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 Atenção Alfa está recuando Precisa de uma escolta Fante aliado acima Começando varredura de radar Alê lá Sai daí Ô Campeia do vagabundo Agora eu vou ficar romper a minha agora. Vamos matar ele. Alfa, está se movendo. Dois minutos até a chegada dos reforços. Ai, ai. Estão atirando em mim. Cuidado com a beira, peter. Ah, estou com a beira. Ah, está sentindo. Tá, job, tem um embaixo de você, job. Ei, cuidado onde atira, porra. Preta. Vou pregação no primeiro andar. Eu disse que não é melhor. Vou até você ser o outro lado. Ah, joga, jogar desse jeito é muito. É melhor jogar o saco. Ataque de dispersão aliado iminente. Subfoto. Alfa, está seguindo em frente. Alfa, está avançando. Protejam. Alfa, está se movendo. Atenção. Atenção. Ixi. Essa luz bastante aqui é ruim. Acê. 실�icordudo. Faltam 60 segundos. Não fica. Tô mirando em mim. Começando uma retura de radar Faltam 45 segundos Ele me matou aqui na ar Lançando fragmentação Faltam 10 segundos Uau, boletim, não é? Vai lá para o carregamento Cuidado com a mira, peterro Elimine os inimigos do bravo Alpha está indo para a direção errada A escolta do carregamento falhou. O inimigo recebeu reforços. A escolta do carregamento falhou. A escolta do carregamento falhou. O inimigo recebeu a escolta da escolta da escolta da escolta da escolta. A escolta do carregamento falhou. O inimigo recebeu. Não quer entrar não Ah, agora foi Ah, qual é, mano? Que mentira Que? Falou quanto? Você matou quanto? Não, tô falando que não deu o negócio matando os caras... Ah... Em Marroca, velho... Não deu a vantagem Ah... Agora eu li aqui Não dá pra pegar ouro nela, não Por quê? Porque a contagem será feita no Black Ops Hum... Sentou Mas no... Conta também no... No saque, não? Não, tá escrito aqui, ó Progresso e desafio só pode ser ganho enquanto você joga multijogador no Black Ops Ó, vamos mais um enquanto eu parar então, né? Não sei se é o que... De novo assim, dói um saque Não, pode ir, vai um resurgência, pô Hum... Ah, tá bom Amanhã tem que rodar cedo, mano Você tá de boa ainda, já? Amanhã... Amanhã você acaba... Você ainda tá de folga, né? Só quarta-feira agora, né? Quinta-feira, né? Espera depois de ir lá pra... Não tinha uma resenha aí que vocês dizia, parece O que é isso? E hoje ele rala? Sim. A gente está aguardando para mobilizar. Agora é uma boa hora para chequecer. A gente está aguardando o Molotov. O que é isso? A gente está aguardando o Molotov. 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 O Molotov. A gente está aguardando 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 o Molotov. Só o Molotov. A gente está aguardando o Molotov. Eu sei, dois. Tem cara aí, tem cara aí. Eu sei, dois. Cara, essa parte sabe ser ruim. Tô parando explosivos! Pande inimigo acima! Miserável, cara que eu já peguei de ouro. Pande inimigo acima! Agora é com você! Foco na vitória! Pande inimigo acima! Pande inimigo acima. Pode ser a melhor arma do jogo. Quem? Pande inimigo acima! Pande inimigo acima! Pande inimigo acima! Cato, cato. Eles tão mirando em... Mateus que me machou. Pra menos ninguém. Onde é que esses caras tão aí? eu acho que é loadout o ato o o o o o o o o Atenção, tem uma equipe inimiga de caçando. Fante inimigo acima. Nossa, aqui não tem nada. Não, não vem não, tem dois aqui. Tiro! Atenção! 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 Oh! Alguém ergueu lá em cima hein! caixa de armamento indo até você só um trio não dá mais não não dá velho não dá agora é com você foco na vitória hostil chegando na área olho no céu e aí 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 Tá que amanhã vai chover, deixa eu ver. Nossa, mas que merda, vai entrar mais não? Não tá, mas já vou tirar já. Aparentemente amanhã não vai chover. Vai, depois dá certo. Você tá procurando em morte? Você não colocou o sistema não. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora pra sequer. Confessa, a Hauer sabe ser ruim. Vamos lá. Cai logo dentro. Não dá, aqui é troca de arma. Não é melhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, essa DPS ela sobe pela madrugada Vai ficar no mesmo lugar de novo, mas é 3, olha, quanta foto já está na frente Aí, eu também, eu também Você tem permissão para atacar todos os alvos Superfad, não, eu vou ter que montar pra mim É a melhor arma do jogo, né Nossa, vou pegar o Vant ali e pegar Vant inimigo acima Quem pegou o Vant? Eu Fuzil de precisão aqui Pô, já vamos pro túnel, vai fazer a limpa lá no fundo, ó Que sala da puta Mano, vai com calma, tem muito lugar pra vocear aqui Olha lá, os caras pediam arma lá Aí, já não estão trocando tiro, meu Deus do céu Vant inimigo acima Vant inimigo acima Vant inimigo acima Vant inimigo acima Podia até continuar com a minha ruim mesmo Tava dando um golpe Morreu todos os dois? Vant inimigo acima Joga pra parar por hoje, parar lá. Dá um tempo pra esse jogo, né? A gente vai tentar limpar aqui, já morreria. A mira lá, olha. Máquina, não é? Aoresu... Os D.G. chegando na área Vande inimigo acima Ele me ataca Tem uns queiros? é uma parada dá um tempo esse jogo fazer comida aqui tem que cortar um monte de carne é que eu vou pedir bife ao invés de pedir um picatinho lá pra fazer o outro beleza então, já falou pra vocês, que nós joga, vou jogar um The Queer dessa semana amanhã vai ter que grudar no mic, volta quando dia pro passo volta quando dia pro passo timelines dois 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 Obrigado.